Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Galera, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. E aí, como é que vocês estão aí? Tá muito frio aí? Aqui rapaziada, tá congelando. Tá frio aqui hoje, hein? Galera, hoje eu fiz um vídeo diferente, um videoclipe, vamos colocar assim, né, uns takes das miniaturas aí do mês passado que nós fizemos os vídeos. Tá muito bacana, então é das coleções das quais vocês gostaram muito desses vídeos, né, não é do quadro coleções, claro, mas é das minhas coleções particulares que eu ajuntei algumas aí, fui fazendo uns temas que vocês gostaram bastante, né? E hoje vai ter só um vídeo delas, assim, Felipe, legal pra caramba. Espero que vocês curtam, tá um vídeo bacana aí, feito com muito carinho pra vocês, né? E claro, tá relembrando aí a coleção dos vídeos do mês passado que foram mostrados, né? Espero que vocês curtam e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Fui! Fiquem com o vídeo! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau!